Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito que vocês gostam muito, que é o cartão de crédito Ouro Card Fácil do Banco do Brasil. Esse cartão eu costumo falar bastante sobre ele aqui no canal, porque ele é um cartão que aprova com uma certa facilidade, inclusive ele nunca sai da lista dos que aprovam com facilidade, então isso acaba sendo um grande atrativo. Quando o Ouro Card Fácil começou as atividades, não sei se é assim que se fala, mas acho que sim, né? Quando o Ouro Card Fácil foi lançado ali, ele cobrava anuidade caso você não tivesse o gasto mínimo ali de 100 reais na sua fatura. Agora, ele não cobra mais nessa anuidade, então isso também trouxe ainda mais facilidade para os clientes. Ele é oferecido pelo Banco do Brasil, tá? Ele é de um banco tradicional, a bandeira é a bandeira Visa, tá? E você não precisa necessariamente ter conta no Banco do Brasil para poder solicitar esse cartão. Então, isso também acaba sendo um grande diferencial. Até um conselho que eu quero dar para vocês é que assim, muitas vezes, esse cartão eu sei que ele aprova com bastante facilidade, mas se ainda assim você já tentou outros cartões e tentou esse e não conseguiu, a minha sugestão é que você vire correntista, porque essa é uma forma de você criar ali uma relação de confiança. É como se fosse um namoro, né, gente? Você vai ali, vai conquistar, vai mostrar os seus hábitos financeiros e depois, quando você solicitar o cartão, as chances de você conseguir aumentam. Então, essa seria a minha dica caso você não consiga nenhum cartão, tá, pessoal? Para quem busca um cartão um pouco mais completo, talvez essa não seja uma possibilidade tão interessante, tá? Mas, por não ter anuidade, por ser de um banco tradicional, acaba sendo bem interessante, porque eu sei que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais, até porque se você tiver qualquer problema, você pode ir em uma agência física resolver. Então, isso também traz uma certa segurança e confiabilidade a mais, tá? Ele é um cartão internacional, como eu já expliquei para vocês, tá? Além dos benefícios do cartão, vocês também contam com os benefícios da bandeira Visa, como, por exemplo, o programa de pontos vai de Visa, onde você consegue se cadastrar e ir recebendo descontos e promoções exclusivas também, tá? Para você solicitar o Ouro Card Fácil, como eu já expliquei, você não precisa ter conta no Banco do Brasil e depois eu falo um pouquinho mais sobre isso para vocês, tá? Principais benefícios do cartão de crédito Ouro Card Fácil. Cashback. Com o Cashback, você receberá em compras selecionadas parte do seu dinheiro de volta, mas é em compras selecionadas em parceiros, tá? Então, não é em todos os parceiros, não é um programa de Cashback, é algo mais selecionado. Ele é um cartão internacional, não precisa ser correntista, tá? Você conta com várias promoções e descontos exclusivos através do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil possui diversos parceiros e que oferecem ali descontos e promoções para os portadores de cartões do Banco do Brasil, tá? Benefícios da bandeira Visa, compras por aproximação e também o cartão de crédito virtual que você já pode começar a utilizar assim que for aprovado, tá? E para você fazer a sua solicitação, é bem simples. Basta acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, preencher com os seus dados e pronto, gente. Você vai passar ali por uma análise de crédito, é só esperar chegar a resposta e chegar o seu cartão para você poder utilizar, tá? Então, esse cartão, ele não tem assim grandes benefícios, né? É um cartão considerado mais básico, mas é interessante, né, gente? Para quem tem interesse em uma aprovação tanto quanto mais facilitada também. Além de tudo isso, você também conta com o aplicativo onde você tem total controle, então, dos seus gastos em tempo real, do pagamento da fatura, acompanhamento ali da fatura, do seu limite. Então, isso também acaba facilitando bastante, tá? E não tem a exigência de uma comprovação de renda mínima, né? Então, também acaba sendo mais uma facilidade. E é isso, pessoal, não tem muito segredo, não tem mais muito o que falar para vocês, né? Porque é o cartão mais básico. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!